Oi, eu sou Giza Riso, sou fotógrafa especializada em newborn, atuo no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e ano passado, em 2017, resolvi me especializar no tratamento de pele do bebê com o Hayax. Foram dois dias de curso e que me trouxe uma bagagem muito grande. Hoje eu consigo enxergar que o tratamento que eu fazia nas minhas imagens e o tratamento que eu faço hoje mudou completamente a maneira com que eu enxergo a minha fotografia, porque a edição faz parte de um contexto tão grande que às vezes a gente não se dá conta. Então, com certeza, eu super recomendo o curso.